Aí, o Bolsonaro chamou o Lula de jumento e assoprou o apito de cachorro pros amiguinhos dele que gostam de torturador. Coé, rapaziadinha, tranquilidade. Eu sou o Claudinho Bessa e é isso que tá acontecendo na zona. Abre aspas. A quem interessa? Leva-se em conta os países europeus, os países do norte. Interessa eu ou o entreguista na presidência da república? Um analfabeto, um jumento, por que não dizer assim? Foi o que disse o inelegível. Apelar pra cartada do analfabeto até cola entre o gado. Mas, pô, chamar o Lula de entreguista? Logo tu, o Bolsonaro, que vendeu refinaria, trocou por joia pra Michele? Entreguista foi teu governo, que deu de vez a autonomia do Banco Central pra especulação Faria Leimer. O Lula até respondeu ali no Twitter, com bom humor, dando a entender que comparar Bolsonaro ao jumento seria ofensivo ao jumento. O ex-presidente demonstra instabilidade e desespero. Em um discurso cheio de radicalismo, falou palavrão, atacou a justiça, defendeu os golpistas. Teve um momento de sua fala, e ele saiu em defesa dos golpistas que participaram dos atos antidemocráticos, e ainda usou a expressão ponta de praia pra se referir àqueles que defendem o Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Qualquer um pode ser preso hoje em dia. Por nada. Qual é a acusação? Ofender o Estado Democrático de Direito. Ah, vá pra ponta da praia. Tudo é Estado Democrático de Direito. Ponta da Praia é uma referência à base da marinha na restiga da Marambaia, aqui no Rio. A mesma ponta da praia, com o tempo, virou gíria entre os militares mais linhadura para designar um lugar clandestino para interrogatório com tortura e eventual morte. O local era utilizado como lugar de desova de mortos pela ditadura. Não é a primeira vez, nem a segunda que ele usa esse termo, e nem vai ser a última. Mas o que eu quero saber é se será aberto o processo administrativo disciplinar para apurar a transgressão disciplinar do oficial e nativo Bolsonaro ao chamar o comandante supremo das Forças Armadas, presidente da República, de jumento e analfabeto. Bom, na verdade, eu não quero saber, não. Sei que isso não vai dar em nada. Estou apenas referenciando um comentário que o coronel Marcelo Pimentel fez no Twitter e eu achei pertinente. Mas é isso. Gado está desesperado. Seja com o avanço das investigações da Marielle, seja com o corte de verba publicitária da Jovem Pan. Sim, após o Ministério Público Federal pedir caçação de concessões da Jovem Pan por ataques à democracia, e não foram poucos, inclusive tem dono de ex-afiliado sendo investigado por financiar os atos golpistas, chegou a vez da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, agora, sob o governo Lula, reduziu o contrato publicitário com a emissora. E reduziu muito. Durante o governo Bolsonaro, a Jovem Pan firmou contratos que chegavam ao valor de 18 milhões de reais. Agora, sob o governo do Lula, a Jovem Pan vive uma situação completamente oposta e tem um único registro de divulgação de verbas federais em 2023, que é de apenas 2.413 reais, que é para uma rádio afiliada lá de Manaus para a veiculação de uma campanha a combate à tuberculose. Nesse caso, ok, o foda é dinheiro público indo financiar vozes extremistas que estimulam violência a membros do Supremo e ataque às instituições, tirando todo o negacionismo em período de emergência sanitária. A SECOM declarou à Folha de São Paulo que se pauta por estudos técnicos apresentados pelas agências de publicidade e que levam em conta os seguintes fatores audiência, segmento, cobertura, entre outras coisas. O presidente da Jovem Pan disse que causa estranheza a emissora ser ignorada e que isso revela escolha política de um veículo em detrimento do outro e que isso denota completo abandono da boa administração pública em nome de ideologias. Ah, mas meu amigo, vamos lá, que não foi só a SECOM que parou de dar dinheiro para a Jovem Pan, né? Também teve a TIM, a Quinto Andal, o Burger King, a Natura, a Oi, a Calunga, a Toyota, a Kaoa Cherry. No total, foram pelo menos 45 patrocinadores que abandonaram a Jovem Pan. Em um único mês, quando saiu a Kaoa Cherry e a Toyota, a Jovem Pan perdeu mais de 800 mil reais após as campanhas de desmonetização da Sleep Giant Brasil. Ou melhor, a Jovem Pan não perdeu 838 mil reais em um único mês devido à campanha da Sleep Giant Brasil. A Jovem Pan perdeu 838 mil reais em um único mês porque durante meses atacou a democracia do nosso país e durante a pandemia atacou a ciência, propagou discursos anti-vacina e todo tipo de barbaridade. E é isso, SECOM, nota aqui o Zona Curva, aqui não tem negacionismo não, porra. E você que tá aí, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Diz pra mim aí nos comentários o que tu tá achando, porque tem muita coisa acontecendo. Valeu!